Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou ensinar a fazer essa toalhinha aqui pra menino. Mas esse desenho, se você aumentar o cabelinho, tirar a faixa, pode ser pra menina, só mudar o cabelinho. Se você não quiser fazer o Naruto, que esse aqui é o Naruto bebê brincando com o pezinho dele. Pra começar, eu vou usar o marrom, tô usando o marrom pra fazer um leve contorno. Tô com o pincel com pouca tinta, sem ser o pincel de contorno, mas se você quiser usar o de contorno, você pode usar. Contornei todinho com o marrom, agora eu tô colocando o amarelo pele e eu tô colocando lá de dentro, sem encostar muito nesse contorno. Depois que eu fizer esse preenchimento com esse amarelo pele, aí sim eu vou tentar fazer as cores interagirem. Então, eu vou colocar um pouquinho de amarelo pele por cima desse marrom que tá úmido e eles vão dar uma leve misturada. E isso vai fazer já um pouquinho de luz e sombra na pele e também vai dar o efeito também da cor da pele, entendeu? Esse marronzinho com esse beijinho. E aí você vai colocando a tinta amarelo pele próximo do contorno e vai esfregando pra uma cor conversar com a outra. Pra ela ter, para que elas tenham um degradê entre elas, entendeu? Você vai, assim você não perde o contorno e também já consegue fazer uma leve luz e sombra, entendeu? Ó, e você vai colocando, vai acrescentando, vai esfregando. Ó, você vê que primeiro eu preenchi dentro sem encostar no contorno, mas depois eu vou por cima desse contorno pra fazer um pouco dessa cor interagir com a outra. E aí eu vou fazer esse processo bem com calma. O meu pincel é o mais fino sem ser o de contorno, tá? É um pincel, acho que é tamanho número 4 ou 5. Como vocês podem ver no vídeo que tem aqui, os oito passos pra você começar a pintar, eu uso só praticamente três pincéis. Um que preenche o dedinho todo, outro meio dedinho e o de contorno. No caso aqui eu tô usando de meio dedinho. Se você tá com dúvida, vai lá nesse vídeo pra você assistir que é bom, que aí você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Ó, terminei de preencher aqui, agora eu vou acrescentar um branco, ó. Eu vou dar umas pinceladas aqui, ó, como se fosse creme de beleza, pra gente passar o protetor solar pra ir na praia. Aplique alguns pontos e depois espalha. Aí você vai espalhar no movimento do desenho, entendeu? Ele tá redondinho, você faz redondinho. Ele tá mais na horizontal, você faz mais na horizontal, tá? Na vertical, faça na vertical. E vai fazendo isso pra cor interagir com a outra, elas misturarem e não ficarem marcadas. Aí você vai esfregando, como as cores estão molhadas, elas vão interagir tranquilamente e vai ficar um degradê bem bonito. Então, eu vou passando e vou esfregando o movimento do desenho, tá? Em curva, faz a curva com pincel. Isso é importante, porque aí você já consegue dar um movimento e luz e sombra para o desenho e profundidade. É importante fazer o movimento do desenho. Agora eu vou passar um pouquinho do marrom de novo. Meu pincel está sujo. Encostei no marrom com o pincel sujo de branco e de amarelo pele. E agora eu vou passar aqui em volta desse contorno pra fazer realmente ele interagir. Aqui nesse desenho eu ainda vou fazer um contorno, né? Mas se você fizer um degradê bem bonito, às vezes você nem precisa contornar. Se quando você terminar o seu desenho e fizer um degradê bem bonito, e se você achar que deve ficar sem contornar, não precisa contornar, tá? É que aqui eu vou contornar que eu acho que vai ficar mais bacana, né? Mas se você não quiser, você não é obrigado. Que isso vai dar já a profundidade, a luz e sombra. Ó, se você observar, aqui tem mais sombra, por quê? Porque aqui o braço está em cima da barriga e a perninha dele, que ele está levantando o pezinho, também está em cima da barriga. E aí eu coloco, coloquei o marrom por cima, e agora o amarelo pele por baixo. E vou esfregando, ó. Pro lado de baixo da perna, coloco mais sombra, porque é o lado que está mais escuro, pro lado de dentro, né? Pro lado de baixo, entendeu? Ali a perna puxada, mais escuro. Isso aqui dá muito efeito de luz e sombra. Agora, no cabelo dele, eu vou fazer o mesmo movimento aqui, ó. Eu estou subindo com o marrom. É só uma sujeira, não é muito marrom. Eu coloco em volta da faixa e coloco para cima. Como se estivesse fazendo os fios de cabelo, com o pincel de ladinho, vou usando o mesmo tom de marrom que eu usei na pele. É marrom, não é marrom escarlate, não é marrom cobalto, não é marrom nada. É marrom só o nome da cor, tá? Que às vezes fica com dúvida se é terra queimada, se é cerâmica, é marrom. Mas você pode usar esses tons que eu falei. Agora, eu estou usando amarelo ou ouro. O amarelo também, pode ser o amarelo que você quiser. Porque o Naruto, ele é loiro, ele tem o cabelo espetadinho e é loiro. Então, eu estou usando marrom como sombra. Você pode usar o cena natural também. Tanto para fazer essa parte do marrom da pele, quanto para fazer o cabelo também, tá? É que aqui eu acho que o marrom vai combinar mais, sabe? Estou achando que a cor marrom com o amarelo pele dá um tom mais bonito de cor. E aí, eu coloco desse jeito. Mas se eu não tenho, posso usar o marrom que eu tiver com o tom de amarelo pele. Vou terminando de preencher aqui a parte amarela do cabelo dele. E vou fazendo isso com um pincel que não precisa ser exatamente o de contorno. Um pincel que você tenha segurança. Pode ser um mais fino. Se você está com medo, pode usar o de contorno. Só que demora um pouco mais, né? Porque o de contorno, ele é mais molinho, né? E agora, eu estou com o pincel de contorno dando umas leves pinceladas com o branco. Depois, eu vou usar, retornar com esse pincel que está sujo de amarelo, que eu estava usando para preencher. E vou passar aqui, ó, esfregando para sumir esse amarelo. Só que a pessoa vai no seco o pincel direito e vocês viram que na última mechinha aqui, a tinta abriu. Porque a tinta, ela abriu porque o tecido absorveu, entendeu? E vai ficar manchado. É, então, eu vou ter que improvisar um negócio aí. Mas aí, depois a gente vê. Vou preencher aqui a fralda com branco. E eu vou usar um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul cobalto para poder fazer a sombra dessa fralda. Para poder dar um volume e dar a profundidade, para dar dimensão a essa fralda. Para ela ficar totalmente branca. Entendeu? Que isso dá vida ao desenho, né? Quando você faz uma luz de sombra legal, fica bacana. O desenho fica mais vivo. Fica lembrando aquele desenho virtual. Então, agora eu vou passar um pouquinho de azul cobalto para fazer a sombra. Você pode usar cinza, você pode usar preto, você pode usar a cor que você quiser. Aqui no caso a toalhinha é meio esverdeado, posso até usar um verde, entendeu? Para fazer a sombra do branco. O branco, você pode usar qualquer tom para fazer a sombra dele, sendo mais escuro que o branco. Agora, gente, eu vou preencher aqui com um branco também, no olho dele aqui em volta da bolinha, onde vai ser a cor do olho. Então, aqui em volta, ó, eu passo branco. Aí, eu vou passar branco em toda essa parte do desenho. Depois que eu passei essa parte branca, eu já vou começar a passar azul cobalto. O pincel que eu estava, estava sujo de branco. Aí, eu encostei no azul cobalto e estou passando aqui, ó, para o lado de dentro. Isso, você escolhe a cor do olho, a cor que você deseja. Quer que seja verde? Pode fazer verde. Quer que seja castanho? Faça marrom, né? Se você quiser. A cor que você desejar é assim que é. O branco, depois a cor do olho e depois a cor preta no meio, tá bom? O branco fora e o pretinho dentro, para fazer o direcionamento do olhar, tá? Agora é a parte preta, ó. Aqui é pretinho, você pinta e depois a gente vai fazer um branquinho para fazer a luz do olho. É só uma bolinha para dar um brilhinho, entendeu? E essa, você fazendo o olho assim, ele vai ficar mais realista também, né? E o desenho é desse jeito, né? O desenho do Naruto é desse jeito. Ele tem os olhos azuis, ele tem o cabelo espetadinho, é amarelo, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um desenho assim para quem gosta de anime. É um desenho bem conhecido para as pessoas que gostam de mangá, anime. E tá fazendo bastante sucesso entre os adolescentes, né? E também os adultos, né? Tem muitos adultos que estão assistindo esse desenho. Esse anime aqui, ó, dentro da boca, eu vou colocar o vinho. O meu pincel está sujo de preto. E eu vou encostar no vinho, vou preencher essa parte de cima da boca dele. E aí eu vou limpar o pincel. A parte de baixo eu vou colocar rosa chá. Em geral, eu faço a língua sempre rosa chá, ou também os lábios também, eu faço com essa cor rosa chá. Então, se você tá aí começando, talvez seja interessante, se você estiver começando, você não tem um rosa chá, é legal comprar um rosa chá. Pra fazer boca, fazer gengiva, fazer língua, fazer lábios, é bacana. Fazer orelha, né? É bacana que você já tenha a cor certinha. Mas, se você não tem, você pode usar o vermelho com o branco, que dá rosa chá também. Aqui, gente, eu tô usando azul cobalto pra fazer um leve contorno em volta dessa faixa. Pra mim não sujar, não borrar o rosto e também não o cabelo que eu já fiz, né? Então, eu vou com cuidado, amor, carinha e dedicação, fazendo um preenchimento com azul cobalto. Aqui em volta, só mais um contorno mesmo, bem básico assim, porque depois eu vou usar aquele pincel que eu tava usando anteriormente. O pincel mais fino, sem ser de contorno, aquele lá que é meio dedinho, que eu não sei se é número 4 ou número 5. Não sei se o número está correto também, entendeu? Eu vou mais de olho quando eu vou comprar, entendeu? Eu coloco aí na descrição, porque eu acho que é esse número aí. Mas aí eu vou pelo olho, né? Eu vou de olho. Agora aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de azul celeste no meu pincel e terminei de preencher aqui, ó. Porque como a tinta está molhada, eu vou colocando e vou esfregando e ela vai preenchendo. Então, o tom de azul não vai ficar aquele azul cobalto forte, vai ficar um pouquinho mais claro. Ó, vou colocar aqui mais um pouquinho, ó. Eu coloquei, era muito sutil, tinha mais sujeira de azul cobalto e agora eu coloquei um pouco mais de azul celeste. E aí eu vou esfregar pra essas cores interagirem, pra não ficar um... Agora eu vou passar o azulzinho aqui, ainda esfregando, né? E eu vou fazer um pouquinho de amarelo aqui pra essa sobrancelha, porque é da cor do cabelo. E depois disso eu vou contornar ele todo, a parte da pele e do cabelo eu vou contornar com a cor marrom. Aí eu vou usar o pincel de contorno, a mocaria em dedicação, pra fazer um contorno bem suave, também não precisa ficar muito certinho, tá? Só deixar tentar mais fininho possível pra você usar o pincel de contorno, às vezes você nunca usou. Você pode testar, arriscar em um lençol velho, finge que não está desenhando, entendeu? Você tem que fingir que o pincel nem tá encostando no tecido, assim o seu contorno vai ficar bem fininho e vai ficar bem suave. Aqui na bochecha dele, ele tem tipo como se fosse um bigodinho, mas é do personagem. Igual eu falei pra vocês, você pode aumentar o cabelo desse bebê, ou você pode mudar a cor ou o formato desse cabelo. E aí você tem um bebê sem ser o Naruto, né? Aí você não precisa pôr esses bigodinhos, né? É porque é do mangá, né? Do anime. Agora aqui eu tô usando o branco pra fazer o brilho do olhar. Aí eu vou fazer duas bolinhas, uma em cima maiorzinha, uma mais embaixo. Um pouquinho menor. Agora eu vou passar um pouquinho de branco aqui nessa parte da faixa pra ser parecido com o do anime, né? Então eu vou passar um pouquinho, essa parte é cinza, eu não tenho cinza, então eu vou passar um pouco de branco. Depois eu vou encostar o pincel, sem ser o de contorno, no preto e vou passar aqui pra eles interagirem e a cor vai ficar cinza. Aí agora eu vou esfregar, ó, é bem pouquinho preto, vou esfregar aqui e aí a cor vai ficar um tom de cinza. E aí eu vou esfregando pra fazer o movimento, pra essa cor interagir, porque aqui é como se fosse uma plaquinha de metal. Aqui é mostrando a tribo dele, que é da folha, né? Como se fosse isso, é o clã da folha, eu esqueci agora como é que fala, mas aqui tem um símbolo lá da onde ele... A parte que ele vive, né? Aí eu passo um pouquinho de branco descendo, como eu falei pra você, pra dar o efeito metálico. Passo umas leves linhas brancas, né? Mas aí eu passei com o pincel de contorno. Com o pincel de contorno não, com o pincel que eu tava usando pra fazer o manchado. E agora eu tô usando o pincel de contorno pra fazer a parte preta, pra fazer parecido com o da animação, entendeu? É três pontinhos, como se fossem umas taxas, né? Prendendo. E agora aqui o símbolo. É tipo uma espiral com uma pontinha e um tracinho pra cima, que é pra simbolizar que é do desenho, tá? Então, esse aqui é assim, você faz se você quiser, né? Ó, coloquei. Tá vendo aí, ó? Fiz aí o desenho. Aqui eu vou fazer um contorno com a cor azul cobalto, bem suave, bem fininho, bem de leve. E aí eu faço contorno bem suave, bem fininho. É assim, é opcional também. Se o desenho ficou com a sombra e a luz bem bonitinha, você nem precisa fazer contorno, né? O meu eu acho que vai ficar mais legal se fizer um contorno. Agora aqui eu tô passando um pretinho pra fazer o umbigo do Naruto. Aí depois disso, eu vou passar um contorno de azul também cobalto aqui em volta dessa faixa. Em volta da faixa, com a maior carinha de dedicação, pra deixar bem certinho com o contorno nele inteiro, né? Onde foi amarelo pele, eu passei marrom. Onde foi amarelo ouro, eu passei marrom. Onde foi branco, fiz a sombra com azul, usei o azul cobalto. E aqui onde eu passei um pouco de azul celeste com o azul cobalto, eu passei o azul cobalto pra fazer o contorno. Aqui perto do cabelo dele, você percebe que deu aquela manchadinha, né? E aqui pra mim reparar esse dano, eu vou usar uma técnica aqui que... Até tem uma aula aqui no nosso canal, que se chama Vixe Borrer, onde você completa o desenho, se você fizer uma borrada, né? Vou fazer mais ou menos um travesseiro aqui, tá? Vou deixar também no risco de vocês, né? Pra vocês poderem, se quiser, fazer o travesseiro, né? E aí eu vou fazer um travesseirinho aqui. Aí eu vou passar o branco em volta de tudo e depois eu vou fazer também, como eu fiz na fralda, vou usar o azul. Só que em vez de usar o azul cobalto, eu vou usar o azul celeste aqui pra fazer a sombra. Vou passar a sombra voltada pro lado da cabeça. Depois que eu preencher essa parte branca aqui, vou passar um pouquinho de azul cobalto virado pro lado da cabeça. E depois eu vou fazer um contorno em volta desse travesseiro com o azul celeste. Agora eu vou passar com o pincel de contorno um azul, umas manchinhas de azul, só pra me esfumaçar com esse pincel que eu passei pra fazer aí o preenchimento. Aí agora eu vou usar o pincel que tá sujo de branco também pra esfumaçar essa cor. Ó, vou voltar com o mesmo pincel que eu tava e vou preencher aqui pra dar aquela esfumaçada e não ficar marcado. Aí você vai com a moca em dedicação, passa e esfumaça pra uma cor interagir com a outra e não ficar marcado. Isso daí já faz a luz e sombra e a profundidade, porque a cabecinha dele vai amassar um pouco esse travesseiro e também vai ter sombra porque a cabeça está sobre o travesseiro. Então, você coloca ali mais escuro por causa disso, pra evidenciar mais a sombra. E agora eu vou fazer o contorno de azul celeste. Embaixo dele, gente, eu vou fazer uma sombra usando preto e também tô pensando em fazer umas nuvenzinhas da Akatsuki. Também não é obrigatório, porque nem era pra ter o travesseiro, né? Mais um disfarce, ó. Fiz umas nuvenzinhas da Akatsuki. Aqui também a gente tem uma aula com essas nuvenzinhas. Você pode dar uma olhadinha. E agora aqui eu tô passando um pretinho. E aí ficou pronto o nosso bebezinho Naruto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula e tchau! E aí você vai pintar e desenhar Vamos mais além, tudo transformar Em arte certa Em arte certa Em arte certa Em arte certa